Ou seja, eu só consigo gravar dentro dele 34K, o seu celular com certeza tem 2GB, no mínimo 8GB, para você guardar fotos e alguma coisa. Ele tem 32K apenas, certo? E ainda assim, em 0.5K já é usado toda coisa que você não pode nem usar. De memória RAM ele tem 2K, o seu celular tem 512GB, os mais modernos tem 4GB de RAM.